Eu te espero todo dia aqui pra ser profeta na tua vida, viu linda de Jesus? Quando você chega atrasada, quando eu não vejo o seu coraçãozinho no vídeo, eu já fico preocupado. Será que aconteceu alguma coisa com aquela ovelhinha? Mas o Senhor sempre descansa o meu coração dizendo que você é amada por Deus. E olha, de tantas e quantas, o Senhor já te livrou, hein linda? Linda com todo respeito, é claro, porque a maior beleza sua é a generosidade do teu coração. E a Bíblia diz que um coração generoso, esse além de alcançar misericórdia, prosperará. E o Senhor me faz saber, me faz sentir através do espírito da profecia, que tem um tempo de abundância chegando pra você. Você sempre foi uma mulher trabalhadora, uma mulher que não é de dar desculpa, uma mulher que é de arregaçar as mangas e fazer acontecer. Só que de um tempo pra cá as coisas ficaram difíceis pra você, né guerreira? E o Senhor manda eu te dizer que Ele tá vendo o teu esforço. Papai manda eu te dizer que Ele está vendo o esforço do teu coração. Não é pra você se preocupar, não é pra você se assustar, não é pra você se apavorar. Deixa Deus agir ao teu favor. Deixa Deus agir ao teu respeito. Eu vejo uma grande providência do céu chegando pra alegrar o teu coração. O Senhor manda eu te dizer, descansa o coração e aquieta a tua alma. Que eu vou honrar a tua fé. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor na tua vida e operando eu ninguém impedirá. Não se assusta, não. Não se preocupa mais, não. E eu sei que pode parecer retórica. Pode parecer um negócio impossível. Porque como eu não vou me assustar, profeta. Como eu não vou temer, eu não vou me apavorar. Mas o Senhor manda eu te dizer pela palavra. Lança a tua ansiedade nos pés do Senhor Jesus. Que Ele vai cuidar. Ele já tem cuidado, mas Ele vai cuidar. De tudo aquilo. Oh glória. Que está tirando a tua paz. Toma posse em nome de Jesus.